O Arthur e eu nos separamos por todas as coisas que ele fez comigo. E agora, como se fosse pouco, eu te disse, ele foi viver com outra mulher. Você tem certeza? Eu tenho, mamãe. Como vocês querem que eu ajeite o meu casamento se eu não interesso mais pra ele? Acabaram de entregar nesta medalha como prova de que estão com a sua filha. Deixa eu ver. Sim. Sim. É essa. Agora você vai lá dentro e prepara a sua mala. Pra quê? Pra ir embora agora mesmo. Você vai embora comigo. Agora sim. Mas ninguém vai tirar de mim o que me pertence. A esperança terminou definitivamente com o seu pai quando encontrou o seu paizinho querido saindo com a Genoveva. Nossa! Que desagradável te ver aqui. Ai, seja muito bem-vinda à minha casa, Oriana. Com certeza. Você já deve saber que eu sou a dona dessa casa, não é? O seu filho, Fernando, colocou essa casa no meu nome. Pronto, meu amor. Vamos passar pra pegar a mala na sua casa e... Vamos esquecer de tudo. Ai, eu tô nervosa, Mariano. É a primeira noite que vamos passar juntos. Bom, na verdade, a primeira noite é sem ser um plantão. Ele é o doutor Sanches. Sabe de uma coisa? Eu me sinto como se fosse... Doutor Mariano Sanches Soares? Sim, sou eu. Nós somos da polícia. Eu peço que nos acompanhem. Temos uma ordem de prisão contra o senhor. Por isso está preso. Não, isso deve ser um erro. O senhor é o suposto responsável pelo homicídio doloso de Rodolfo Mendes, conhecido como Nilton. Você diz com tanto orgulho que é dona dessa casa. Mas não sabe o que, na realidade, essas paredes significam para Luiz e para o Arthur. Tudo isso é parte da história deles. Essa foi a minha casa antes também. Não se esqueça. Foi a casa do seu marido. E agora você só quis pra magoar a Luiz e o Arthur. Isso não é verdade. Essa casa me traz boas recordações. Você não tem vergonha de dizer isso? Te traz recordações do Arthur. E por isso insiste que o homem com quem supostamente você vai se casar a cumpre? Não. Não, não, não. Me traz a recordação de que foi aqui onde você me humilhou pela primeira vez. E agora você vai me ver morar neste mesmo lugar casada com o seu filho. Isso é que nós vamos ver. Porque você conseguiu mandar a Luiz para longe, mas comigo não vai ser tão fácil. A Luiz foi para longe? Para onde? Como se você se importasse. Ela não vai brigar, mas eu vou. Do que estão falando, meu amor? Eu não sei. O Nico está morto. Não me diga que não sabia. Não, é claro que não. Isso é um grande erro. Isso você vai falar com as autoridades. Por enquanto está preso. Não, não, não. Vocês não podem fazer isso. Não, não. Eu sou inocente. O delinquente é ele. Se resistir, vai ser pior. Calma. Tudo bem. Eu já entendi. Vou com vocês por vontade própria. Eu só queria me explicar. Não, não, não. Eu vou avisar o meu pai. Ele pode... Não, 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 Aurora. Não fala com ele. Eu vou com eles para a delegacia e tudo vai se esclarecer. Mas, Mariano... Não, por favor. É melhor avisar ao seu advogado. Com certeza eu vou avisar porque essa acusação é falsa. Meu amor, calma. Vamos. Vamos. Você e eu, Tereza, continuaremos sendo inimigas. Isso é problema seu. Porque quanto mais você me tratar mal, mais vai afastar o seu filhinho de você. Chame o meu filho. Não sou sua empregada. Como assim o advogado está viajando? Eu preciso falar com ele urgentemente. Esquece. Obrigada. Aurora, eu já vou. Eu falei com o Hernan e ele disse que a esperança está muito mais animada. E não sabe como eu fico feliz porque... O que foi, meu amor? Ai, a polícia levou o Mariano para a delegacia. Ele está sendo acusado de matar o Nico. Eu não estou entendendo, Joana. Que barbaridade. Mas eles estão loucos. O Mariano seria incapaz. Eu sei. Mas o advogado do meu pai está viajando e eu não tenho cabeça para pensar em nada. Ai, meu Deus. Ai, só um minutinho, Joana, com licença. É, sim. Magda, eu preciso de ajuda. Eu preciso dos plantões do Mariano Sanches, por favor. Tá bom. Levaram o Mariano para a delegacia. Como assim, meu filho, não está morando aqui? Não. Dona Tereza me disse ontem que agora ela vai morar aqui. E pediu para eu preparar as malas do senhor Fernando porque ele vai voltar para o apartamento. Então, aquela aproveitadora está morando aqui sozinha? Obrigada, Helena. De nada. Oi, meu amor. Eu sei que você está em reunião. Eu só liguei para te desejar boa sorte. Ah, sua mãe veio te procurar aqui em casa e agora eu estou indo encontrar com o Arthur para a gente resolver o divórcio. Nos vemos no jantar. Muitos beijinhos. Tchauzinho. Alô? Ai, meu amor, desculpa incomodar você. Eu sei que você tem os problemas do divórcio e eu fiquei de ir te ver, mas... Mas o que foi, madrinha? Minha mãe está passando mal? Não, 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 não. É que... Ai, meu amor, levaram o Mariano preso. O quê? Princesa. Senta. Fiquei feliz de ter me ligado. Obrigado por vir, porque eu fiquei de me encontrar com... Tá, tá, tudo bem. Não é no mesmo, papai. Ah, mas... E o que de tão sério queria falar comigo? Eu estou querendo falar sobre a sua relação com a Genoveva. Isso? Aqui os plantões dele, Magda. Por favor, toma conta de tudo. Eu preciso ir para a delegacia saber o que aconteceu com o Mariano. Fica calma. Diga para o Mariano não se preocupar com os pacientes. E eu te garanto que ele vai vir atendê-los pessoalmente. Claro, ele não matou ninguém. Tem que sair hoje mesmo da cadeia. Ai, eu tenho que conseguir um advogado. Claro, como eu não pensei nisso antes? Só um segundo. Quer saber sobre a minha relação com a Genoveva? É. Bom, então, já sabe que nos conhecemos desde jovens. Aham. Que ela foi a única que me estendeu a mão enquanto eu estava na cadeia. E como eu disse, agora a Genoveva e eu vamos ter uma relação de sócios. E o que mais? O que mais? Como assim o que mais? Boa tarde. Arthur, que bom que chegou. Se eu estiver interrompendo alguma coisa... Não, 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 nada. Aida e eu só estávamos conversando. Perdão. Oi, Aurora. 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 O Mariano, o que aconteceu? Como o acusaram de homicídio? O quê? Não se preocupe. Eu vou entrar em contato com um dos meus sócios. Desculpe, Rubens. Vamos ter que nos ver outro dia. Não, não, não. Espera, Arthur. O que foi? Como assim? Estão acusando o Mariano de matar alguém? Cadê ele? Não, 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 não. Não me diga que está pensando em ajudá-lo. Depois de tudo o que ele fez com esse radão. Claro que sim, papai. Claro que sim. Eu tenho certeza de que o Mariano não fez nada. Aida, primeiro deixa eu averiguar o que está acontecendo. Claro, por favor, Arthur. Não, não. Você não vai a lugar algum. Mas é claro que eu vou, papai. Tá? Quer ver como eu vou? Teimosa. Nos vemos depois. Tomara que apodreça na cadeia, infeliz. Por favor, investiguem direito. Eu já disse que bati nele, mas não o matei. O que mais querem saber? Fazam essa investigação direito. Eu sinto muito, mas enquanto a investigação não terminar, você é o principal suspeito. É culpado, até que prove sua inocência. E só aí vai poder sair daqui. Vem pra perto da grade. Vem pra perto. Vira de costas. Eu vou tirar as algemas. Eu não posso ficar aqui o tempo todo, meu amor. Eu tenho que trabalhar. Ontem eu já não fui. E também não pude visitar a minha irmãzinha, porque com as minhas besteiras ela só ri. Se eu não for, ela fica mais triste por causa do meu sobrinho. Eu também quero visitá-la e tenho que comprar os tecidos, mas não dá. Combinamos que ficaríamos aqui até não termos mais notícias do Nico. Bom, mas e se esse cara aparecer de novo? Olha, até quando vamos ficar aqui trancados? Vai, e fala, meu amor. Mas você é muito bobo. Pois é. Daqui a pouco nós falamos. Como foi? Foi bem. Eu fiz umas coisinhas que a dona Orin mandou. Ela teve a me contratar em uma das empresas dela. Eu já até fui entregar os meus documentos. E vou ter carteira assinada. Que bom! Tomara que isso ajude pra conseguirem adotar um bebê da fundação. Aquela fundação que você falou. Pois é, não quero falar nada ainda pra Joana. Eu não quero que ela se sinta mal se nem assim não nos deixarem fazer a adoção. Mas você deveria contar pra ela, Roberto, porque isso de ter segredos com a esposa não é nada bom. Não. E se os dois querem adotar, os dois têm que estar cientes de tudo. Não, eu não quero que se preocupem comigo. Se não nos derem o bebezinho, o que vai acontecer? Então, por favor, não falem pra ninguém que eu vou continuar insistindo, porque eu não quero criar ilusões em ninguém. Eu não concordo, mas tudo bem. Ah, tá, Paty. Pra começar, eu nem sei como dizer pra Joaninha que eu tô trabalhando de novo pra dona Ori e... O quê? O que disse, Roberto? Que agora eu abri a boca e falei muito.